A Delma tem 47 anos. Ela perdeu todos os documentos e não se lembra se teve ou não sarampo. Hoje, ela não perdeu a oportunidade de se vacinar para garantir a proteção. Eu aproveitei para fazer as vacinas, né? Porque meus documentos sumiram e aí sumiu o cartão de vacina junto, né? Aí eu vim aqui para ver, né? Se eu podia tomar ou não. Doeu? Ah, só um pouquinho só. A Delma foi uma das pessoas que procuraram o serviço de vacinação no mutirão dos bairros, que aconteceu na escola Deusaídes Rodrigues de Oliveira. A vacinação foi intensificada porque nos últimos dias, oito casos foram notificados na capital e dois estão em investigação. Entre eles, um homem de 45 anos que veio de São Paulo e apresentou sintomas do sarampo. A vacina é oferecida para quem tem de um a 49 anos. Além da vacinação, a prefeitura ofereceu vários outros serviços que atenderam os bairros Selina Parque, Residencial Eldorado e o Parque Oeste Industrial. As escolas municipais estão sendo reformadas nos postos de saúde, meio fio pintado, lâmpadas trocadas, árvores podadas, quer dizer, tudo o que a prefeitura tem de serviço, ela se aplica hoje aqui nesse setor. Muito bom, perto de casa, né? Tudo pertinho, mora aqui perto. Além de todos os serviços oferecidos à comunidade, eles ainda puderam prestigiar uma apresentação aqui dos alunos da escola, que fizeram uma homenagem aos paraenses que moram na região.